E aí, meninas! E aí, meninos! Tudo bom? Hoje eu vou enviar pra vocês o meu cabelo de 15 anos, que é esse daqui. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo. Vamos lá? Bom, gente, então, pra começar, a gente vai cachear o cabelo, todo o cabelo, ok? De uma forma diferente. Você vai pegar um pouquinho de cabelo, vai fazer um enroladinho e depois vai colocar dentro do Babyliss e contar 10 segundos, ok? O cacho vai ficar bem, bem, bem certinho, bem enroladinho de boneca mesmo. Caso você não queira, você pode fazer menos segundos ou ainda pegar um pouco mais de cabelo pra ficar natural. Porém, se o seu cabelo for igual o meu, que os cachos caem, eu indico que você faça bem enroladinho mesmo e depois eles vão caindo conforme o tempo da festa for passando, ok? Então é só fazer isso pelo cabelo todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Depois que os cachos todos estiverem prontos, a gente vai fazer o penteado pra colocar a coroa. Pra isso, você vai pegar as partes da frente do seu cabelo e vou soltar a franjinha, caso você queira deixar a franjinha, né? Eu, no caso, gosto sempre de deixar, então eu solto um fiozinho da frente de cada lado. Caso você não queira, é só não soltar. Simples assim. Daí você vai prender com o elastiquinho, esse pedaço que você juntou em cima e depois você vai subir ele um pouco pra ele ficar um pouco mais cheio pra coroa ficar bonita. No fim, você passa bastante spray fixador e depois, caso você queira, você pode pegar os com os dedos, ok? Sem escova e sem pente. Você pode desmanchar um pouco dos cachos pra eles não ficarem tão certinhos assim. Mas eu decidi deixar assim normal porque meu cabelo cai muito fácil. Então, eles vão cair rapidinho. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É bem difícil fazer, por incrível que pareça, ok? Não exige muito esforço. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. E assim, se inscrever no canal. E é isso, gente. Antes de finalizar, queria mandar um beijo pra Brenda Leme e Nae Moraes. Um beijo. Um big, big, big beijão. Tchau, tchau. Tchau.